Futebol mineiro em Patinga, partida entre Tom Benci e Cruzeiro, realizada no estádio João Lamego Neto, terminou empatada. O jogo foi válido pelo primeiro duelo da semifinal do Campeonato Estadual. A primeira chance do jogo veio do Cruzeiro, com o zagueiro João Marcelo, que cabeceou após escanteio e fez o goleiro Felipe Garcia se esticar. O Tom Benci respondeu aos 12 minutos em cobrança de falta com Pedro Costa, que mandou para fora. Aos 20 minutos, Matheus Pereira bateu o escanteio e Felipe Garcia foi no ângulo para evitar o gol da Raposa. Aos 33 minutos, o zagueiro cruzerense, que tinha cartão amarelo, fez falta dura em Rafinha. O árbitro Paulo César Zanovelli foi chamado para revisar o lance e aplicou o cartão vermelho ao camisa 5 da Raposa. Fim do primeiro tempo, 0x0. Na volta, com um jogador a menos, o Cruzeiro voltou pressionando o Tom Benci em cobranças de falta. Aos 12 minutos, escanteio na área do Tom Benci. Rafael Elias sobe, mas cabeceia para fora. Aos 34 minutos, Matheus Pereira trabalha com Romero pela direita. Ele cruza para Dineno na pequena área, mas Felipe Garcia sai do gol e fica com a bola. Na sequência, o Cruzeiro chega de novo com Dineno, que faz o passe para Matheus Pereira, que encontra Marlon livre na esquerda. Ele cruza rasteiro. Pedro Costa desvia e Felipe Garcia sai do gol para defender. Aos 39 minutos, outra expulsão para o time Celeste. Marlon recebe um cartão amarelo, reclama com o árbitro e fica fora da partida. Os jogadores reclamam, mas o árbitro segue o jogo. Aos 48 minutos, Sifuentes ganha pela direita e cruza para trás. Dineno faz o corta-luz e Vilauba chega batendo com perigo. Fim de jogo, 0x0 no Ipatingão. Uma partida típica, marcada por expulsões e polêmicas na arbitragem. Com dois jogadores a menos, o Cruzeiro ainda manteve vantagem sobre o Tombense. No jogo de volta no Mineirão, o Cruzeiro basta empatar para garantir uma vaga na final. A gente já tem que melhorar imediatamente. Já hoje não pode acontecer uma situação como a que aconteceu. Eu sei que muitos vão falar do que foi o trabalho do árbitro, mas eu não gosto de falar do árbitro. Eu tenho que trabalhar com meus jogadores. A gente tem que entender que o que hoje aconteceu aqui podia poner em risco todo o trabalho de estes últimos dois meses e não nos podemos permitir não ser um time inteligente. O Tombense vai precisar de uma vitória por qualquer placar para avançar a decisão. Nesta segunda-feira, a Federação Mineira de Futebol deve definir a data e horário do jogo de volta. Só reforçando o que a Gisele informou, para garantir a vaga na final, o Cruzeiro precisa apenas empatar. O segundo jogo a Federação já definiu. Vai ser no sábado, às quatro horas da tarde, às quatro e meia da tarde. Sábado, dia 16, às quatro e meia da tarde, no Mineirão. Cruzeiro e Tom Bencim.